Música Balinha, água Vai querer alguma coisa aí, parceiro? Depende, irmão. Vai fazer barato aí a corrida? Parceiro, se você quiser Nós faz até de graça, meu parceiro. Chega aqui, chega aqui Chega aqui Uber melhor na casa do carro Vamos quebrar aquele cara aí Aí, Uber, Uber aí Vai deixar Uber aí, tá mandando um pouco de vocês aí, tio Rala daqui, Uber Rala Uber melhor Olha os caradinhos É na sua casa que é melhor Meu parceiro aí, meu parceiro, tu mesmo aí, chega aí, chega aí, chega aí Pode diminuir o meu táxi aqui, chega aí O que é o táxi aí? O cara aqui já tá no táxi, cadê o táxi do carro? Aí, tá aqui, tá aqui Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado isso aí, mano O táxi tem que sair ao primeiro lá Não, não, não É porque os caras tão no ponto, parceiro, entra aí Mas aí, você vai deixar, irmão? O cara tá querendo que eu vou com ele aqui, pode isso? Não, parceiro, aqui não tem fila não, pode entrar aqui, parceiro Pode entrar aí, só pode entrar aqui Não, pode ir com ele, pode ir com ele, o cara é irmão Pode entrar aí, já abri a porta pro senhor aqui Já abri a porta pro senhor aqui Não, que pra mim tinha fila, tá ligado? O cara chegou primeiro lá, mano Será que é tudo na imandade? Depois nós dividimos o dinheiro, tá ligado? Ah, sim, vocês tem Rapaz, tem de táxi aqui, mano Caramba É, parceiro, a vida tá fome Ô irmão, ô irmão, calma aí Vem cá, vem cá, vem cá Vamos matar aquele Uber Vamos matar aquele Uber Cara, os caras tem que pegar o Uber lá, mano Aí tá fome, você tá roubando a clientela tudo, mano Não, vocês não podem deixar, não, filho Não pode deixar, não, mano Faz o seguinte, ó, uma dica Será que é uma dica boa do Uber, mano? Pega, contrata alguém pra furar o pneu deles, filho Já era Boa, boa, boa ideia, hein, mano Exatamente, mano Sabe o que eu tava pensando? Pô, meu Uber é diferenciado, né, mano Vou falar baixinho aqui porque tem um fura-olho do caramba, né, mano Você é Uber? Nós vendemos tudo, parceiro Não, eu sou táxi Mas nós vendemos tudo Mas você é Uber, porra Ah, você tem tudo, então Não, ô, parceiro, no banco de trás tem aquele pozinho milagroso que você estira, fica doidão, parceiro É Pode ter, mano Na real, eu tô atrás de alguma coisa também pra vender, irmão Tô querendo ganhar uma graninha aí que tá osso, velho Rapaz Eu até falo pra você que eu quero ir lá pro... Eu quero ir lá naquele localzinho onde a gente pega umas pecinhas, tá ligado? Ah, o lixa Ah, ah, o lixa Exatamente, exatamente Quer saber que lá tem um urlo lá escondido Tô ligado, mas parceiro Não sei se tá pegando bagulho agora, não, mano Vamos ver aí, né Tem horário isso do lixão lá? É, tem horário, parceiro, tem horário Ô, calma aí, calma aí, mano Esse taxímetro seu vai cobrar pra caralho Não, eu vou desligar, eu vou desligar Eu vou fazer um precinho Sem zão, sem zão Pra onde o senhor quiser ir, pode ser? Aí sim, sem zão é top Pô, mano, nós pegamos o Uber ali, mano Encostou do lado, levou o nosso cliente parceiro Nós não respeitou não, Pivete Porra, pegamos Metemos o sarrafo nele, Pivete Tá certo, irmão Roubar aquele interno na cara assim, irmão Tá doido? Meu, parceiro Eu não gosto de bater em ninguém, não, tá ligado? Violência não leva a nada, não, tá ligado, irmão? Mas roubar na cara é dura, Pivete Nós metemos o sarrafo Vacilou, né, mano? Aquele velho babalú, né, parceiro? Mas aí, mas a parada lá não tá Tá dando pra pegar lixo mesmo, não, agora? Mas parceiro, tem horário, né, mano? Eu acho que é umas 8 horas da noite Que abre o bagulho aí, mano Mas vamos dar uma olhada aí, parceiro Vamos dar uma olhada aí Não, rapaz, nem sabia que era aqui, irmão Só que era outro lugar Deixa eu dar uma olhadinha aqui Cuidado com a mão, mano Cuidado com a mão, hein, véi Não, não, para de chegar Olha o cuidado aqui, irmão Deixa eu ver aqui, ó Vamos passar Eu acho que é pra cá, ó, pra cá Ih, parceiro, eu acho que tá desativado, hein, parceiro Tá desativado Ui, um rato Pegou um rato, meu Deus do céu Ih, parceiro Cuidado, cuidado, cuidado Ih, parceiro Ah, mano, aí quebrou, mano 8 horas, tio É, os caras não querem trabalhar, mano Quem é que trabalha de noite no lixo, mano? É porque, tá ligado, né É porque, ó, deixa eu te contar aqui Pra polícia não escutar É porque tem umas armas aí, né, mano Aí os caras acham a arma A polícia pegar tem que ser à noite Na caladinha, né, mano É, mano Mas a arma é pra pegar do dia também, véi É, tô ligado, tô ligado Mas, porra A polícia pegar aí embaixo, né, mano Pegaram o mano jubileu ali embaixo Caralho Pegaram e espancaram ele Ele De fumo tudo, mano Mataram o cara, véi Aí não tem futuro não, mano Ah, mano Então, vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra cidade lá, irmão Corre de noite, né, mano Aviãozinho É o que é dinheiro, mano Pode crer, pode crer Pô, aí quebrou, mano Aí, porra A parada Meio que me força É pegar táxi Pô, aí não quebra, véi Ah Mas ela acha que nós faz Aquele preciado, né, mano Se jogar essa corrente Na mão Na minha mão aqui, mano Porra Fica alegrão Tá doido, mas Essa corrente aqui é de ouro É de ouro isso aí Rapaz Eu vi mesmo Bagulho brilhosão, mano Eu caralho Bagulho presta, hein, mano Foi muito caro? É lógico Ah, pouquinho, né, mano 4k e meio Tá, mano Caramba, meu padre Da fonte tá rico, né, mano Nada, mano Eu comprei a corrente e já era, fi Eu guardei, tipo Tá ligado que ouro valoriza, né, véi Tô ligado, tá ligado Cê pega hoje Daqui a 10 anos Vale uma nota, né, mano Tô ligado Não, uns 10 contas a mais Já tá de boa, fi Amado Ô, meu parceiro Eu sou o aviãozinho Lá dos bagulhos agro, vi, caralho Levo uns Uns verdinhos Mano, não tá dando dinheiro, não, véi E aí que eu vou dormir com fome Você acredita? Tá, não, tá, não Ninguém tem dia pra comprar isso, não É que, tipo, mano Bico seco, né, véi Sempre atrás das correrias Mas certo, mano Caralho Tô vendo aqui Mas o que eu vou fazer, tio Vamos ver aí O que você vai fazer aí, parceiro Se não está Mas, pô, mano Nunca aparece um cliente Quando aparece Nós tem que tratar bem, né, mano Tá certo, tá certo Volta ali pra sua fila ali, então, mano Volta lá pra sua fila Se não você perde Mas qualquer coisa Você chama aí, tá ligado Tem o meu telefone aí Se você quiser ligar Ligado nos esquemas, né, mano Tranquilo, mano Você tá por aqui sempre, mano Pra esse lugar aqui, né Táxi Outro dia, parceiro Eu tenho que ir atrás do dinheiro, né Deixa eu te falar um bagulho Antes de chegar ali Eu sou táxi de fuga também, mano Se precisar aí Tu for roubar algum bagulho aí Não vendo que você é ladrão, né Longe de mim Nada, nada É Só passar o rádio aí Que nós tá ligado, né, mano Tranquilo, tranquilo Qualquer coisa Dá uma passada por aqui Ih, já deu ruim ali, ó Pegaram o Uber ali já, ó Olha lá, ó Já ligaram o Uber lá, ó É assim, mano Tem que bater em Uber mesmo, mano Quanto é que ficou, irmão? Deixa eu te passar aqui Uma grana aqui Meu consagrado O que você quiser me dar Vai de coração aí, tá ligado, mano Porque nós não pode cobrar muito, não Porque Se não Ninguém Prefere o Uber do que o táxi, né, mano Então Pode cair, pode cair Se quiser do coração aí É nóis Pode cair, pode cair Deixa eu te passar aqui Passa aí a sua conta Ai, mas eu gostei dessa corrente, mano Relaxa que eu não vou roubar não Mas achei bichinho, mano Aí, vai, vai Olha lá, Uber lá na frente Olha lá, Uber lá na frente Olha lá, Uber lá De vermelho, olha lá Deixa ele Vamos matar aquele filho da puta Vamos matar, vamos matar Vamos matar, vamos matar Vamos matar, vamos matar Vai lá, vai os caras atrás do Uber lá Ah, os caras quebraram o Uber Aí, 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 aí O Uber aí, o Uber aí, ó Eita, porra, velho Vai te dar Quebrando o carro do cara, meu deus Cuidado, que vai atropelar, cuidado Ai ai ai, atropelou o cara Cuidado, cuidado Caralho, os caras estão quebrando o uber, olha a porrada Olha isso Olha a guarda de trânsito Cuidado, guarda de trânsito Caralho, que parada doida Olha os caras quebrando de novo o carro do cara Isso vai dar ruim ainda Caralho, metendo a porrada Não vai pegar nosso cliente não Vem cá Ah, preciso fazer dinheiro Calma ai, na moral Calma ai, se foi mal Ei, ei, ei mesmo Nossa, preciso fazer dinheiro Tô sem grana Deixa eu guardar esse dinheiro Já vai pra 5 Pô, comida A gente tem que comprar comida aqui logo A gente tá com 5 e 500 5 e 500 Um carrinho a gente consegue por 6 né Ou é 8 Acho que é 8 pau E voltando, voltando aqui Olha onde eu tô Pô mano, tô perto dos caras ali Do motoclub mano Será que os caras vão Arromar um preu pra nós ali Só pra gente ganhar uma graninha Tá ligado Pô, pior que eles acabaram de sair Eu acho hein Sabe aqueles caras lá Pô, aí quebrou mano Possível que eu saia Tem mais um aqui ó Pô, será que não ficou ninguém aqui não mano Ficou ninguém velho Ah, mentira Que eu acabei de vir E os caras acabaram de sair velho Ô de casa, tem alguém por aí Alô Alô Hello, hello Ninguém, ninguém velho Ah, vai pra casa do caramba velho Os caras acabaram de sair tipo Pô, tem um monte de moto aqui velho Ninguém vai reparar se uma sumiu vai Se eu chegar ali e falar Ah, porra, a motinha dessa aqui é top, tá ligado? Será que alguém reclama velho? Vamos dar uma verificada aqui por trás aqui? Vou roubar os caras não né velho Vou roubar os caras não Vou pedir ajuda dos caras Vou roubar os caras velho Mas a gente pode conferir se tá aberto né mano Tipo assim, ah, deixou aberto aí, tá ligado? Ó, essa aqui tá fechada Tá trancadinha Tá trancada também Tá trancada também Esse cara não é besta não fi É guys Hum, vim pra cá achei que ia achar os caras mano Ó, tem um carro ali na frente Sabe que é eles? Parado Nossa, olha a polícia Meu Deus Tranquilo senhor Tranquilo 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 Comunicação cortada ok? Sim senhor, mas tem rádio não senhor Sim, pronto Levanta a mão agora mais alto que você puder Vambora Isso aí Isso aí que eu gosto Ai meu Deus do céu Mano, vim que não tem nada mano Pode ver se tá tudo aí Não tem nada Ah, interessante Não tem nada não senhor Mas o senhor Tava fazendo o que pra essas bandas aqui? O senhor sabe que aqui é um canto muito perigoso pela cidadão aqui? Senhor, passam aqui de vez em quando nunca foi soltado não senhor Ah Só que eu não sei muito bem pra essas regiões aqui não Sim, sim Nós estamos tentando organizar aqui mano Porque aqui é um canto muito perigoso Tá ligado? Entendi, entendi Aí eu vejo um cidadão desse aqui correndo no meio do nada Os cara é uma presa fácil Ah, sim Não, mas então Eu passei por aqui algumas vezes e nunca aconteceu nada comigo Achei que era um lugarzinho muito tranquilo pra passar Cuidado Cuidado Todo dia não tem sorte não mano Abaixa a mão aí e passa tua identidade por gentileza aí Pra eu saber quem tu é Ok senhor Pra registrar você, beleza? Paz o exército assim na cara mano Na cara o exército bateu O nome do senhor é Tonhão da Silva Correto senhor Pronto confere Já vi aqui no No cupom O senhor tá liberado Ok? Ok E mais uma vez cara Cuidado Não fica dando pra esse território aqui não Não, não Agora que o senhor falou Vou vazar daqui já Sim, sim Tá liberado aí cara Boa tarde E dispõe aí do exército brasileiro Boa tarde Vamos trabalhar pro senhor Ihhh 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 Desceu ali por que mano Ó, tô continuando mano Tá dando ruim ele não né velho Por favor, tá voltando pra cidade Ah, tô indo sozinho Deixa eu vazar Deixa eu vazar Tá dando nada aqui não né Nada, nada, nada Então deixa aquele like Compartilha, valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau